O Cuca mais uma vez destacou que o Atlético cria, cria, cria e não faz o gol, não consegue colocar a bola lá. Falta a tranquilidade dos jogadores, como é que você avalia esse momento pelo qual o Atlético passa? Que cria muito, mas não consegue converter em gols. Nesse aspecto, ele não falou mentira. O Atlético realmente cria muito, não só nessa partida, mas nas anteriores também. Agora, a partir do momento que isso vira uma constante e ele não consegue transformar isso em gols, algo está errado. É óbvio isso que eu estou falando. Para mim, passa um pouco pela desconcentração barra ansiedade. Porque dependendo do jogo, o Atlético vive, o time do Atlético vive as duas situações. Agora, pegando um gancho no que você disse, da observação do Cuca, nas últimas partidas, eu sei que a gente sabe que a coletiva tem um quê de protocolo. O técnico não vai estar ali para cumprir realmente um protocolo. Mas acho que o Cuca está passando um pouquinho do limite, porque pelas coletivas do Cuca, todos os jogos, o Atlético foi infinitamente superior ao adversário. Mesmo que o placar e o que se viu dentro de campo não tenha sido isso. Me parece, sinceramente, aqui é meramente uma observação. É que este elenco do Atlético, parte dele já está desgastado. Desgastado, o que eu quero dizer no seguinte sentido. Já deu o que tinha que dar. E no futebol isso é muito comum. É muito difícil você ter um elenco em que você mantém ele quase todo e ele rende absolutamente bem durante duas, três temporadas. Mas, para mim também, há algo, e aí o Marcelo já cantou a pedra aqui, daqui a pouco a gente vai saber, eu acho que há algo que extrapola as quatro linhas e que ainda não está bem identificado. A gente viu nesse jogo, Orlando, o Júnior Alonso, que para muitos é o melhor zagueiro, entregou duas vezes a bola para o ataque do Novo Horizontino. E no Everson, como sempre, salvando em alguns lances. Você vê também que esse grupo do Atlético está desgastado, é preciso liberar alguns atletas, trazer jogadores novos. Eu sempre disse na minha carreira, André Cristiano, que tem o time de cada jogador dentro de um elenco, dentro de um time. Hoje, ao Atlético, não falta sorte, não falta treino, não falta competência. O time do Atlético, hoje, está incompetente, é um time incompetente. Ganha com dificuldade, ganha, às vezes, num lance de sorte, entendeu? Então, eu acho que alguns jogadores poderiam, aliás, acho não, tenho certeza que alguns desses jogadores, pelo menos uns cinco, já estão na lista para deixar o time, deixar o elenco, deixar o clube neste final de temporada, agora no mês de dezembro, e novos, naturalmente, serão contratados. Então, o que eu acho é o seguinte, o Cuca está desgastadíssimo, tem que sair, não pode ficar, não tem esse negócio de esperança, o que vai dar em 2023? Não vai dar nada, porque está desgastado. Ele precisa de novos ares e o Atlético precisa de um novo treinador.